É louco família, 6 horas da manhã, hoje vai arder, ó não, falei 6 né, são 7 horas da manhã Família, hoje foi o dia que eu dormi acordado, eu não dormi família, fiquemos derretendo a noite toda E olha só como é que tá aqui ó, estacionamento lotado, vou pegar minha mini moto, vou fazer já um reconhecimento A largada vai ser daqui a pouquinho, pra quem não tá entendendo nada família, a gente vai correr no banana lama Participar né filho, eu vou de mini moto, ó vou mostrar minha numeração, ó os caras tão ali já aquecendo as motos Eu sou o 3.797 moleque doido, também filho já coloquei a minha camiseta aqui ó, tô com a pulseirinha também família E é isso aí, vamos fazer um reconhecimento, vamos lá dar uma volta, mostrar a galera ali, mano mais de 5 mil motos Meu, é muita gente cara, então família eu tenho que ver aonde que é o melhor lugar pra me sair, tá ligado mano Porque minha moto é pequenininha, a galera já me assustou, diz que passa por cima se você estiver no meio, então a gente vai acelerar Seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, algumas coisas que eu ganhei hoje, ganhei um kitzão mano ó Olha essa sacola, cheinho de coisas, eu vou mostrar rapidinho aqui tá, só pra vocês terem noção do que eu ganhei aqui Presente aqui do evento, banana lama, mano eu vou mostrar aqui no chão mesmo, é tudo improvisado aqui Ganhei um óculos, olha só, eu nem vou abrir a caixa, só vou mostrar aqui, dá um spoilerzinho que eu, os presentinhos que eu ganhei aqui ó Ganhei boné ó, ganhei 3 boné pra vocês terem nação ó, olha os bonézão que eu ganhei Se liga ó, ATM, da CFMoto, da Caimã, da hora família ó, camiseta da Yamaha Aqui ó, mais uma camiseta, acho que é da ProTorque Ó, tem até Red Bull pai, chaveirinho, aqui ó, tem mais uma sacolinha ó família Acho que é uma camiseta também ó, essa aqui, não sei o que, mas depois eu mostro pra vocês Mas vamos fazer um reconhecimento rapidão, vamos ver que moleque é tão acordado, porque eu não dormi né E eles ficaram derretendo até não sei que horas da manhã, meu Deus Então vamos jogar aqui dentro da caminhonete, vamos lá dar uma acelerada, fechou? Vem com nós, deixa o like, inscreve no canal aí, e vamos filmar toda a trilha pra vocês aí Vamos ver se a mini-moto consegue chegar até o final, fechou? São 60km, eu não abasteci minha moto, vou no pelo mesmo, fechou? Vem com nós Aqui é o acampamento família, que a gente ficou ó E aí bruxo, conseguiu o capacete? Conseguiu? O motinho tá sem lenta família Cara, como é que tu foi esquecendo o capacete pai? Não, eu esqueci E óculos? Não, deixa de contar, olha só no bolso O que que tu ganhou? Não vai aqui então Não, não vou acreditar mesmo Mostra logo animal A feita porra Ah tu conseguiu? Tá aqui lá velho Quem te deu? Descrição velho Quem? Os caras dão trilha ontem É? Da hora pai Quer dizer que você vai ter dinheiro então, um prato de comida depois? É, tem Da hora Tem uma água também ó Tá, eu vou dar uma volta, quer pegar a mini-moto, vamos dar uma volta aí? Mano, vamos? Demorou, vamos acelerar ali, vamos ver Então família, vou fazer uma volta ali rapidão Mostrar pra vocês, tá sim de moto lá já É lá onde? Você tem que pegar o número da inscrição lá animal Senão tu já vai ficar pra trás Meu Deus Nem começou a trilha já tá caindo, bruxo Ó, é o seguinte Vai lá, pega esse númerozinho aqui ó Eles pediram a nota da moto Sim, ó Escuta Escuta Tá vendo o número meu ali ó Seguinte, vai lá, pega o seu Porque se a tua moto estragar na trilha, o pessoal tem que carrega Pois é, mas tem que pegar o número É Aí pega o número, daí se estragar a moto ele salva você Agora se você não... Ah, já sabe o que fazer, fechou? Ai, enrosquei meu pé no arame Vamos lá família, fazer uma voltinha aqui rapidão Mano, vai ter muita moto, filho Cinco mil motos Eu acho que vai superar os anos passados aí Tá ligado? Da hora, filho É isso aí, vamos... Ai, ai Nossa, tem bastante moto lá, família Já Vou ergar o dronezinho aqui pra mostrar pra vocês É isso aí Família, tô indo ali no posto buscar gasolina Na verdade a minha já tá abastecida, mas eu vou levar um litrinho E já vou aproveitar também pra pegar a gasolina pro Thiago Família, vamos arder Nossa senhora, filho Família, eu vou ficar por último, tá? Porque eu só quero filmar a desgraceira, sabe? Tô filmando tudo Vamos ali buscar a gasolina Dei, dei, dei Faltora É longinho o posto de gasolina aqui, família Tô levando uma sacola aqui, ó Vou trazer gasolina na sacola, filho Bora Cheguei, família Cara, longinho o posto, hein, família Vou botar um litro de diesel Se tiver gasolina, né, mano Porque imagina o tanto de moto que já abasteceu hoje Ixi, esse já tá mal Se arrastando Trilheiro, velho Aí, todo quebrado Todo desfigurado, menino Bora, família Vou botar um 10 aqui Parece que vai rolar um fight aqui Ixi, vai dar ruim, hein Ixi, vai dar ruim, hein Ixi, Mari O cara tá fumando aqui do lado da bomba de combustível Vai dar o dinheiro O cara veio fumando, mano Do lado do bagulho aqui Aí pedindo pra ele sair O bicho Tá fora, nego Deu boa, família Peguei dois galões de gasolina E completei o meu tanque ainda Agora vamos acelerar pra lá Ixi, caiu na blitz Ai, ai, ai Ai, ai, ai Puta merda Vou dar fuga Tá fora, maluco 60km, família Ida e volta, eu acho Não sei dizer se é 60 O trajeto todo Mas sei que A coluna vai virar um anzol Nessa motinha aqui E torcer que aguente, né, pai Essa moto aqui é pau Não nega fogo, não Geralmente a gente anda sempre, né Ai, ai, ai Vou ter que apodar, mano E aí, doutor Só de boa Bom trabalho, hein Nossa Os caras com um buzilzão ali, pai Já vou fazer a misalha, né Vai saber Será que daqui a pouco Ainda não vai estar lá Dentro daquela jaula Da hora, hein, família Porra, tá uma fila aqui já Vou levar a gasolina lá pro Thiago E vamos Se jogar Porque A gente combinou de sair junto Mas não tem como, mano Tanta moto que Não existe andar junto aqui Aqui é É pau Família, esperamos meia hora Já foi dado a largada Olha lá, ó Pode ver que todo mundo já foi A gente ficou por último, tá, família Torta acabou de levar uma paulada na perna ali, pai Tem muito trânsito aqui, ó Vou bater nele, ó Ande, seu porra Ande, seu porra Passo por cima Da hora, família Daqui a pouco vai começar ali A casa de chão vai ser Bom, vamos ver Vamos passar lá pra nós ver Vou trazer uma JBL com som de hornet Tá vendo que vai dar Ó, tá o Thiago ali na frente O bruxo aqui tá do meu lado, ó Cuidado que é pedra na cara, tá ligado Ó, tá adorando Ó, o bruxo tá muito engraçado nessa motinha, cara Tá esfora E ele esqueceu o capacete, você tem noção Queria andar sem capacete Ó, agora vai Vai fluir o rolo Da hora, família Vai fluir, vai fluir Vou botar o lixo ali no paletó dele, quer ver, ó Da hora, mano Que rolê, fi Nunca vim fazer trilha assim, família Nunca saí, tá ligado Vai ser da hora aí, rapaziada Isso Cadê o carrozinho, Thiago? Olha que tanto de gente, mano Na beira das estradas, ó O bagulho é louco mesmo Bora, Thiago, véi Isso, ó, Thiago Chama na roda Chama na roda Bora, família A polícia, mano Ixi, blitz, fodeu, galera Ixi, marinha Ih, tão vindo atrás Tão vindo atrás, Thiago Nossa, mano Olha o tanto de moto Mano, é muita gente, galera Nas ruas, tá ligado? Olha isso aqui, véi Olha o Thiago no grau, pai Ó, sai que manda, menino Thiago domina, né, véi? Tá isso fora Nossa, mano Dominando até a risinha Ai, furou o pneu Olha o bruxo lá na frente Olha o piscador aqui, ó Meio que tamo junto, pai Já tinha se perdido Família, vou começar a treinar a grau, tá ligado? Ficar brabinha Vamos ver o que vai dar Animal É 60km, pra vocês terem noção, família Então vai ser de arder a coluna Família, vamos dar um tempo agora Aqui o trânsito fluiu já de novo Meu Deus, deu ruim, o bruxo Olha, ó Meu Deus do céu O que que deu? Tirar o ferido da estrada Tiramos da estrada Tiramos da estrada, pelo menos Família Ixi, Maria Vou perder a moto Ai, ai, ai Ai, ai, eu vou passar de fininho Vem de boa Tô sem placa Botei a mão na placa, família Pra esconder Pra o Thiago, velho Cadê esses loucos? Ah, só atrás aí Fechou Bora Nossa, mano Tem trânsito aqui de novo Ih, tem blitz Ai, ai, ai Olha as cor Nossa senhora Não é que eles não me vejam Ô Thiago, tem blitz ali, louco? Hã? Botei a viseira, homem Tem blitz ali, carai Tem o quê? Blitz Tem blitz ali, homem Não tá vendo? Ô, vistei o policial de longe, pô Ô A blitz, a blitz, carai A blitz, vai Passa de boinha Olha lá a blitz ali Vixe, Maria Ai, graças a Deus Vira aqui, mano Tem uma entrada aqui Senão tava lascado É isso Aqui não vai se batendo tudo agora Vixe, é no meio De uma plantação de banana, velho Nossa, é bem fofinho o bagulho, velho Vai afundar tudo aqui Será que eu vou me sujar, mano? É que eu sou aquele Estreleiro, meio Nutella Eu sou mini roia Eu não sou roia nem Eu sou um mini roia Então é isso, família É isso 60km de estrada agora de banana Qualquer coisa aí Precisa Bater uma fome Taca ali um caixa de banana nas costas E eu parei que da hora Né, pai? Fome não vai passar Ei Aqui é fila indiana Caraca, saiu um bananaro aqui Da hora, né, mano? Protações 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 de curupá Ixi, bateu Deu, deu merda aqui É que deu, seu animal Não trave a fila Vai Quer apanhar? Está estravando a fila Está estravando a fila, animal O cara vai bater atrás Ó, vai na frente Vai, bruxo Beleza Miami Tem que fazer, mano Ele está empacando a trilha, velho A moto dele vai ficar apagando Vai fora, mano Ai, 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 ai Meu Deus do céu O cara vai passar por cima de nós Vem uns malucos que cais fora Mano, não vai Ih, que porra é essa? Vai até aqui, diabo Ah, que sem graça Eu queria passar lá, pai Ô, Thiago Estão nutelando pra nós Ô, bruxo Ô, Thiago Está tudo errado isso aí, pai Eu quero passar pelo lodo Ô, Thiago Vamos passar lá no bagulho, velho Vamos passar lá no bagulho Ah Ah, mano Mas nós já desviamos do bagulho Nossa, tem uma pedrada aqui, pai Vou acelerar aqui, tá Nossa, tem bagulho jogando água na trilha aqui, cara Faz fora Olha o tamanho dessa moto, hein Passando aqui, cara Passando aqui